Nunca bafaram lança? Ah, tá, nunca deu a xereca? Aham, eu sei muito bem que tu é putinha do Instagram. Eu sei muito bem que tu é putinha do Instagram. Nunca deu a xereca? Aham, nunca tomou balinha? Nunca... Nunca bafaram lança? Ah, tá, nunca deu a xereca? Aham, eu sei muito bem que tu é putinha do Instagram. Bafora, 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 tua nóia do boy. Ah, é! Oh, baby, tá com sede, aberto a boca que eu vou te atacar o porrete. Bafora, 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 da cabeça do segurança. O que é isso?